3, 2, 1 e... Fala galera do nosso canal, eu sou o Cine Eu sou o Juninho, galera, sejam bem-vindos a um vídeo muito especial Não pula nem um segundo Porque vocês vão ver a nova mansão de jogador de futebol Opa, da hora demais Antes de mais nada, você que é novo aí já vai se inscrevendo Porque vai ter muito vídeo top na nova mansão, assim como teve nessa Então mano, já vai deixando o seu like se você gostou da nova mansão E deixa nos comentários qual você gostava mais, dessa ou da nova? Galera, a gente não tá mudando porque a gente quer, tá bom? Infelizmente a casa vendeu, a gente não achava que iria vender Nosso plano era ficar aqui até o ano que vem Pois é, só que daí como vendeu a casa a gente teve que mudar Amigavelmente sair, certo? Daí a gente alongou uma outra casa E vocês vão descobrir onde é, a gente vai ir junto com vocês agora Mas antes, mais uma vez, se descobriu a live da casa Agora é o jantar oficial Vamos apresentar pra vocês a nova mansão de jogador de futebol Partiu viajar, até a próxima casa, se liga, tchau Estamos indo viajar, hein? Mudança Tchau, fato Tchau, patinho Patinho vai, a gente busca ele O fato não vai mais O fato vai ficar aí Ó galera, estamos indo até a próxima casa a pé, velho É muito longe Ó, esse vídeo vai demorar mais ou menos uns três dias Tá ligado? Pra acabar Pra chegar Porque se liga a distância da nossa casa nova, hein? Ó lá, ó lá, a casa antiga Mano, pede um Uber aí de alguém Vamos ter que pegar o Uber Vamos apresentar ela Agora A nova mansão de jogador de futebol Bom, galera, mais uma vez O futebol está presente no projeto da mansão de jogador de futebol E esse semestre com muita novidade Top, velho Não pula essa parte que eu vou falar pra vocês Quanta coisa da hora vai acontecer aqui com a OneFootball E o vosso canal, mano Primeiramente a gente queria agradecer Ao melhor aplicativo do mundo aí de futebol Que é a OneFootball Você que ainda não tem o seu celular Cara, entra aí nos dois primeiros links da descrição E baixa, gratuito pra iOS e Android Melhor aplicativo de futebol do mundo, tá galera? Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês Sobre os projetos que vai acontecer nessa mansão de jogador de futebol Antes de vocês conhecerem Pra vocês ficarem bem empolgados com esse semestre Porque só vem coisa boa Com o futebol aqui O vosso canal na mansão de jogador de futebol Vai convidar youtubers Youtubers grandes, tá bom? Pra fazer uma série Onde o vosso canal vai desafiar Não precisa ser necessariamente de futebol Mas os desafios serão de futebol Também pode acontecer muita trollagem Aqui dentro da casa com esses youtubers A gente vai trazer eles Eles passam aqui dois dias, um dia Dormem aqui na mansão de jogador de futebol Com hospedados aqui na mansão Todos eles vão fazer alguns desafios com a gente E a gente vai disputando Pra ver se o vosso canal ganha de todo mundo Ou se a gente perde pra alguém A OneFootball também vai trazer um convidado especial Que vocês vão conhecer em breve Não sei se ele vai ser um novo morador ou não Mas fiquem ligados Porque, mano, promete Esse convidado Eu não vou falar mais nada sem spoiler Se você tem alguma ideia de quem é Comenta aí nos comentários Se a gente quer saber se você tá ligado Tá bom? Vai ter muita coisa da hora Que a gente vai explicar lá dentro da casa agora Que a gente vai fazer junto com a OneFootball E muito mais Tem bastante projeto rolando Vosso canal e OneFootball Se liga aí Só que pra isso você tem que fazer duas coisas Tá inscrito aqui no canal E baixar a OneFootball Que é os dois primeiros links Da inscrição gratuita iOS e Android Agora vamos conhecer a nova mansão de jogador de futebol Vosso canal e OneFootball Bora? Bora Bora Vai Vem, meninos Se liga Essa aqui é bem diferente da outra casa Mas vocês vão curtir pra caramba Essa é a área de estar, né? Tem uma sala de uma recepção Onde você recebe seus visitantes E fica todo mundo sentadinho aqui Conversando E vem da hora E galera A gente vai ter uma ideia Só pra ver o que a gente faz em cada coma Vai deixando Muito ideia do que a gente pode fazer Com o futebol Coisa legal Que vocês gostam Olha aqui Olha que da hora Esse espaço Eu gostei Bom, vem pra cá agora Primeiro O que a gente vai ter na casa No banheiro Lavabo Lavabo Tudo novinho Se liga Pia novinha Modernidade A gente tá vendendo a casa Viu, galera Se quem quiser comprar É, ó Se quem quiser comprar Não, aí se muda de novo Não tem problema não A vida de youtuber Virou corretor de mal Eu já tive uma ideia Acabei de ter uma ideia Bem legal Aqui Quer ver? Tá vendo essas prateleiras aqui? A gente pode colocar chuteiras Nossa, que legal Bem aqui Vamos pro próximo Que aqui é a esquerda Sala de TV Tá bom? Aqui é a sala de TV Que é um cinema Se a gente quiser Montar um cinema A gente faz Por quê O que que acontece Ó, tá quase tudo montado aqui Tem aqui o ar-condicionado Ali a gente vai fazer um painel Pra TV Já mandou fazer Já mandou fazer Acho que fica pronto Esse fim de semana É um painel preto grandão Assim É Bem da hora E ó O que eu e o Rossi Pensou Aí pensou em mudar Essa parede, né Não, adorei de filme Não, mas Com uma coisa que gosta Com um futebol Ou um jogo de futebol Um jogo de futebol Com as marcas Que ajudam o vosso canal Tá bom? E aqui ó Em cima tem instalação de som Tipo é um som muito fera Muito fera Se a gente quiser colocar A gente coloca Pelo que a gente entender Tipo assim, galera Já tem uma fiação Monstruosa Mas é tipo um som de cinema mesmo O cara montou um cinema Que treine o acaso inteiro Esse negócio é muito louco É só a gente instalar A gente vai atrás Pra instalar Deixa nos comentários Se vocês querem isso ou não Tá bom? A gente pode fazer um cinema E aí a gente faz competição De FIFA De PES Aqui com outros youtubers Demorou? Muito top Então vamos pra cozinha agora Vem Bom, saímos da sala agora Estamos a um Sala de jantar Gostei da ideia do rosto Vai ficar a mesa de jantar aqui E aqui as chuteiras Ó Listo o troféu? Esses troféu A gente pode colocar aqui Ou pode colocar na chuteira Também, fica legal? Já já vocês vão ver a chuteira E junto com a cozinha Olha aqui Ó Não tem nada Mano, da hora pra caramba Esse fogão aqui Por indução Olha aqui da hora, Ger De rico De rico Ó Isso aqui não tem fogo Fogão de rico Tanto é Que é uma folha É bem difícil de usar Então Eu acho que a gente não vai usar Vamos ver A gente não é rico E a gente não sabe usar É Isso aí Isso aqui é bravo Dá pra dar banho no Gervasso Com a chuva Então tem trollagem Pet shop Nerva, Instagram Aqui, ó Vou te trollar um monte Olha, lavar a louça aqui A louça vai gostar Vou jogar água no Gervasso Galera Se liga lá Vamos liga, Gervasso Tá bom, depois a gente vai aqui Nessa parte aqui Onde vai ficar o nosso cachorro Comenta aí embaixo Se você quer Que a gente compre um cachorro ou não Ou adote um cachorro Já que adotei uma vez E mandaram embora E a gente vai fazer o seguinte A gente vai deixar a área Dormer aqui Piscina e tudo mais Por último Que é o melhor Como é da hora E Tudo que você tá vendo aqui Vai deixando ideia Nos comentários do que fazer E também, mano Quais vídeos gravar Vamos lá em cima agora A escada eu acho muito bonita Tira uma foto aí, Chimba Coloca aí, ó Ó Bonita, né? Chique Escada chique Ó Bom, galera Chegamos no andar superior Da casa Holy shit E eu vou falar uma coisa pra vocês É muito alto aqui em cima Ele é mais alto que o segundo andar Da outra casa Se liga, olha aqui, Giro É, velho E ó, não pode Eu ponho aqui, tá? Não pode Ué, o que que é isso, então? Vidro Ó a mãozinha, a mãozinha Ah, vai cair Mãozinha Ah, vai cair Olha o lustre, Giro Essa casa, ela tem um pé direito Muito alto, mano Pra quem só tem pé direito É alto Aqui, galera Onde está esse sofá Que é mais uma aquisição nossa Aqui, ó Ó Que aí? Estamos toando, meu canal Tá bombando, estourado Aqui vai ser o quê? Vai ser a sala de edição Ô, louco A gente vai colocar as mesas todas aqui Os computadores Toda a sala de produção, edição De ideias de vídeo Tudo vai ficar aqui Que isso? Mesa E agora vamos pra lá Mano, a casa é grande É enorme Bom, primeiro quarto aqui de visita Se liga Aqui não está pronto ainda, né? Não está pronto ainda Mas olha o banheiro Que lindo Olha o chuveiro, velho Os youtubers que forem ficar aqui, ó Vai tomar banho gostoso Olha esse chuveiro Eu nunca vi na minha vida Um chuveiro desse Sacada Só que não mostra lá embaixo ainda Porque essa sacada Ela mostra a sacada, viu? Troquei de quarto Quero esse Esse é bonito, hein? Quero esse Ó Tem uma sacadinha bem gostosa aqui Legal, né? Mostra a vista lá em cima, viu? Aí, ó Ó que vista boa Imagina, acordou Vem aqui tomar um café Olha que gostoso Bom, né? Vamos lá pro outro quarto Vamos Próximo quarto Que é maior Agora E bonito Galera, ó O próximo quarto é esse aqui Tá bom? Tá instalando o ar aí Inclusive Deixa muito like nos vídeos aí Aqui, ó Focada E o banheiro também Com outro chuveiro aqui Diferente Bem da hora Vai ser uma ducha gostosa E tá fazendo a privada Vai gastar muito nada Vamos mostrar a sacada desse quarto É ali, ó Vai Aqui, então É a outra sacada Bem maior que aquela, né? Certo Ó, papai Aqui dá pra fazer muito coisa Muito vídeo, velho Dá Ó, sacadão Olha o tamanho da sacada Olha o que que tem lá Ah, nossa outra casa E aí, beleza? Da hora, né? Essa casa aqui é muito bonita Bom, vamos lá Ver o próximo quarto, tá bom? Naquela outra casa Tinha cinco quartos, né? Cinco Uma era a sala de edição, na verdade Já tem ar-condicionado nesse Teto Doido Bom, o outro quarto lá Também era um pouco maior Essa casa aqui é um pouco menor É um pouco menor? Não, ela é do mais ou menos O mesmo tamanho Só que os quartos são menores É, os quartos são um pouco menores Bom, vamos lá Aqui é a sacada Tá bom? É Praticamente igual aquela outra lá Só que menor também De vista pro árvore Olha lá E... Tá vendo? Outro quarto Que tem uma parte bem da hora Que vocês vão gostar pra caramba Closet Que não tinha na outra casa Só que tem um negócio nesse quarto Que não tinha na outra casa Esse aqui é o close Close Dá um close aí, Germão Dá um close no close, Germão E aqui temos uma banheira, galera Olha que da hora Tá? Olha lá a banheira, galera Não tinha na outra casa Olha lá, se liga Dá pra banheira Nossa, mano É bota Tendo que eu da cabeça Bom, tem o chuveiro Olha, mano O chuveiro briga com a banheira Bom, então Esses foram a parte de cima Os quartos, a sacada Tudo mais Agora vamos pra melhor parte Vamos pra melhor parte Que é o fundo Onde a gente vai fazer churrasco DanFootball Nosso kit churrasco Né? É Onde a gente vai nadar Vai fazer vídeo de piscina Vai fazer Parque com essas cachorrenhas E fazer um monte de coisa legal Galera Vamos lá mostrar Aí, galera Agora se prepara Que vocês vão amar Essa parte Se liga Então, galera Fica agora Com essas cenas maravilhosas Dessa área De trás da casa Gourmet, churrasqueira e piscina Que tá bagunçada Vai ter muito vídeo Toma Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Bom, galera Vocês curtiram, né? Que eu sei Então agora a gente vai especificar Essa parte aqui do espelho Que é bonita, né? Pra poder se ver Só que tá meio que manchadinho assim A gente quer fazer um backdrop Isso mesmo Adesivar com a foto Meio que tá Parecendo com a guitarra do canal Metade É... Rocinho e Juninho E com o fundo Colocar logo da Algonfute O logo da Adidas Tá bom? E... Claro Vai ter muito vídeo nessa piscina Olha o tamanho Olha aqui Olha essa parte aqui da hora Essa parte aqui É a sala que você anda E a pessoa pode nadar lá por baixo Então a gente pode vir nadando aqui E dar tchauzinho Pra câmera aqui A gente pode prender Alguém aqui de algum jeito Pra fazer vídeo Então, velho Vai deixando essas ideias Nos comentários Você pode estar sentado aqui E falar Ah, agora eu quero Essa piscina aqui É muito aquecida Então isso que é bom Você pode estar deitado ali E falar Agora eu quero dar um pulão na piscina Aí você pega Vem aqui E... Pula na piscina Tá bom? Aí vamos mostrar mais coisas Bom, estamos aqui agora Na área da churrasqueira Que também é bem da hora Porque se o churrasqueiro quiser Dar um mergulho na piscina Ou fazer hidro Que toda vez Depois da gravação A gente vai fazer Ele só pega um pouquinho E entra Olha essa hidro, mano Olha o tamanho dessa hidro Tá água aquecida Fazendo a massagem Tá quentinha aí? Tá E outra coisa Vem aqui Essa parte aqui, galera Bom, bem da hora Só que a gente vai... Eu quero aprender E ligar pra vocês verem Lembra aquele chuveiro Que tinha lá de madeira? Esse aqui é diferente um pouco, ó Tem esse aqui Pra você tomar uma ducha E bom, basicamente é isso, mano Eu curti pra caramba Eu quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acharam É linda demais Essa parte da piscina Vai dar pra gravar muito vídeo Vamos colocar É... Placa da um futebol ali Placa da um futebol aqui Os golzinhos também Dá pra colocar em vários lugares Agora pra fazer A competição, né? De futebol na piscina Que vocês gostam muito Nossa, que dá mesmo, hein? Bom, galera Então é isso Vai deixando nos comentários Ideia, muita coisa Pula, você é metido Eu não Tá muito frio, véi Ainda Mas quando esquentar E ligar E depois eu vou entrar Olha ele Bom, véi Bom, então, galera Essa é a nossa nova mansão De jogadores de futebol Muito obrigado Mais uma vez, OneFootball Não esqueçam de baixar O link está na descrição Gratuito pra iOS e Android Vai ter muito vídeo da hora aí Deixem ideias Tamo junto, hein? Tô aguardando Os youtubers Fiquem espertos Que vocês vão ser desafiados Pelo vosso canal Continuamos no mesmo condomínio Com a mesma vista do lago Que é maravilhosa Linda E é muito gostosa, mano Deixa a gente mais tranquilo Mesmo campo Tudo igual Fechou? Tamo junto E nós Aguardem vídeos Que vai ser muito da hora Waterbola challenge Waterbola challenge Tchau 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 Tchau